porque a polícia procura por uma mulher que atirou no namorado depois de uma briga na zona leste de São Paulo e nesse caso o crime aconteceu na porta do apartamento onde os dois estavam a mulher só não atirou mais vezes porque a arma falhou coloca na tela por gentileza porque a Amanda tem todas as informações Amanda, conta tudo e não me esconda nada porque é um caso exclusivo do nosso programa acredito eu e o... mas é urgente olha que covardia Marcão não se sabe o que culminou o motivo pra gente ter o registro dessas imagens perto do apartamento onde eles estavam olha ali a mulher ela tá de rosa ela sai começa uma discussão no corredor e atira nas costas do homem esse homem tem 42 anos de idade informações sobre o nome tanto dele quanto da mulher da suspeita de 36 não foi fornecido pra gente nem pelo delegado de polícia responsável pelo distrito policial ali de número 8 a DDM a delegacia da mulher quanto pela secretaria de segurança pública de acordo com informações do boletim de ocorrência a vítima disse que havia discutido com essa namorada que alvejou ela pelas costas alvejou a vítima pelas costas e Marcão você destacou essa mulher só não atirou mais vezes olha o momento em que ela atira pelas costas a gente teve que parar a imagem porque ela é muito chocante Marcão e ela só não continuou atirando porque ó você vê que ela tenta a todo momento a arma deve ter travado essa mulher ela fugiu logo depois do registro dessas imagens e o homem foi encaminhado para uma unidade de atendimento ali perto da cidade líder zona leste de São Paulo e o homem foi encaminhado para uma unidade de atendimento ali